Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos para falar para você de um projeto de lei que cria 240 vagas que serão divididas entre técnico e analista judiciário na Justiça Militar da União. Vamos às informações? Está em análise na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1184-15 do Superior Tribunal Militar, que pretende criar 240 vagas na Justiça Militar da União, as quais serão preenchidas por meio de concurso público. Veja agora onde os aprovados poderão ser lotados. Os aprovados poderão ser lotados no próprio STM ou nos órgãos em primeira instância, auditorias militares sediadas em diversos estados. Veja agora comigo a divisão das 240 vagas. 144 vagas são destinadas ao quadro permanente da Secretaria do Superior Tribunal Militar, sendo 86 para carreira de analista e 58 para técnico. Já as auditorias da Justiça Militar da União contarão com 96 oportunidades e serão preenchidas da seguinte forma, 63 vagas para analista e 33 para técnico. A função de técnico judiciário exige do candidato somente o nível médio e os vencimentos iniciais são R$ 5.365. Veja agora comigo os requisitos para analista judiciário. Para concorrer ao posto de analista judiciário, é necessário um nível superior completo. Os ganhos iniciais são R$ 8.803. O último concurso para a Justiça Militar da União foi realizado em 2010 e organizado pelo CESP-UNB. Então você não pode mais perder tempo. Anote aí quais foram as etapas do concurso. O processo seletivo organizado pelo CESP contou com provas objetivas para todos os cargos, testes discursivos para analista e exames de aptidão física para técnico judiciário na especialidade segurança. Vale lembrar que no concurso de 2010 foram oferecidas 106 vagas entre os cargos de analista e técnico judiciário. E você não pode mais perder tempo. Entre agora no site da Central de Concursos www.centraldeconcursos.com.br Acesse o último edital, escolha um dos cargos e inicie sua preparação. Venha você também fazer parte do maior índice de aprovação no Brasil. Venha para a Central de Concursos.